É prioridade pra mim a partir de agora. A Secretaria de Educação de Postos de Caldas no sul do estado abriu um procedimento administrativo para investigar as causas do acidente com o bebê de cinco meses em uma creche municipal. A criança está internada em estado grave na Santa Casa depois de ficar com a cabeça presa na proteção do carrinho. Olha só. Segundo informações do boletim de ocorrência, a criança ficou dormindo neste carrinho. Ela foi colocada no local por uma funcionária da creche. Cerca de uma hora e meia depois, a criança foi encontrada com o pescoço preso no carrinho. A criança estava na creche há 15 dias, ainda em adaptação. O bebê foi internado na Santa Casa de Postos em estado grave. A equipe médica informou que a criança teve uma parada respiratória e teve que ser reanimada. O bebê ainda teve uma asfixia grave, o que pode ter comprometido o funcionamento de outros órgãos. E os exames realmente confirmam uma asfixia bastante importante. A criança teve duas crises convulsivas durante a noite, foi feita a medicação. Agora ela está usando uma medicação que gera um coma, né? Ela chegou em coma e agora mantém um coma medicamentoso que a gente deve persistir aí durante 48 a 72 horas para preservar, diminuir os riscos de lesão cerebral. A Secretaria de Educação informou que a família e a criança receberam todo o apoio necessário. Imediatamente nós já mandamos uma equipe de supervisores para a Santa Casa. Então chegaram praticamente junto com a criança e ali o momento foi só de acalentar a família e aguardar que os cuidados, os primeiros procedimentos fossem tomados para a gente ir tendo notícia em relação à família. O processo administrativo sobre o caso foi aberto pela Secretaria de Educação. O objetivo é apurar por que a criança estava sem o cinto de segurança, já que é um item obrigatório. Uma investigação que possa levantar fatos e que isso possa nortear o trabalho da unidade no sentido nem de culpabilizar quem não tem essa culpa, assim como também não omitir nenhum dado que represente qualquer tipo de negligência. Esse é o segundo caso envolvendo crianças na creche, que fica no bairro Vila Matilde. Em abril desse ano, uma criança fugiu da instituição de ensino. De fato, houve naquele momento uma desatenção em relação ao Estado, a questão do portão está fechado, mas eu não quero acreditar que uma coisa esteja ligada a outra no sentido de tornar aquela comunidade, aquelas servidoras, pessoas que não estejam engajadas com responsabilidade no processo de educação. Minas Gerais, eu estou com, obviamente, vamos superar... Obrigado.